O revestimento de parede com pedras, tijolos aparentes e madeira podem ser uma ótima opção, desde que se encontre um equilíbrio. Nada de exageros, hein? O jeito mais simples de dar uma repaginada no seu banheiro, sem muito quebra-quebra, e deixá-lo bem aconchegante, super moderno, é adotando a decoração rústica. Assim, o resultado visual será excelente, com muita personalidade. Confira essas lindas inspirações e me conte qual você mais gostou. Com um toque rudimentar dos materiais naturais, é possível fazer a combinação perfeita, para que você obtenha um banheiro repaginado rústico, com alguns toques pessoais. Remetendo ao clima de fazenda, peças de madeira podem ser reaproveitadas e tratadas para montar uma bancada, um nicho, uma prateleira e outros objetos do banheiro. A união entre estes elementos rústicos e materiais do estilo de decoração industrial, vão dar um toque especial ao teu banheiro. Uma boa opção para criar um contraste com a madeira e as pedras, é com a utilização do branco e do cinza. Cimento queimado, pastilhas, bancada de madeira velha, nichos com restos de madeira, tudo bem lixado e envernizado e pronto! Seu banheiro já ganha uma cara nova! Use e abuse da sua criatividade e mãos à obra! Muito obrigada por ter assistido este vídeo até o final! Aproveite e conta aqui pra mim de onde você me assiste e qual a ideia você mais gostou! Te espero no próximo vídeo e tchau tchau! Tchau!